Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 11 do 11, com os fechamentos do dia 10. E Bovespa derretendo 3%, derreteu, desderreteu, depois derreteu de novo durante o dia aí, que chegou até menos 3, depois voltou para menos 1, depois voltou para menos 3, e aí com isso ele volta para os 61 mil pontos de novo, então ele perde de novo aqui o suporte do 62, e entra aqui nessa área densa do triângulo, bate também na linha de tendência do Fibonacci, chegar próximo do 60.300, que é o suportão mais forte que ele tem aí para testar. Mínima do dia, 60.500, então ele está na casa dos 60 mil já, voltou para os 61 mil aí antes de fechar. O que a gente tem aqui? E aí eu vou mudar para o Bovespa Futuro para a gente ver melhor. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui ele devolvendo esse ímpeto de alta que a gente viu no comecinho de novembro. Então a gente viu aqui um ímpeto de alta no comecinho de novembro, ele tentou devolver, se arrependeu e devolveu em definitivo hoje. Montou aqui um envolvente de baixa, com um volume um pouquinho menor que o da barra anterior, mas mesmo assim são dois volumes muito mais altos que a média. E aí ele, obviamente, por causa desse embalo aqui, ele pode ainda voltar mais um pouco. Mas o mais importante, tínhamos um gap aqui do 61.920 até o 62.220. Existia um gap aqui. Se ele pula isso aqui para baixo, ele monta uma ilha de reversão e aponta para baixo ferozmente. O que ele não fez. Então nesse pregão de hoje, embora tenha dado aí uma sinalização de baixa, ele pode, baixa curta, ele pode testar os 60.000, 0.000, 1.700 pontos para baixo de onde ele está agora. Tentar os 59, qualquer coisa. Vim para essa regiãozinha aqui de baixo mesmo, daqui para baixo. Essa 60.600 agora vai ser o suporte dele, mas fazendo esse movimento que ele fez, ele veio aqui e fechou o gap. Lembra do gap que estava aberto aqui? Vou marcar aqui o gapzinho. O gap estava aberto aqui, certo? Ele veio aqui e fechou o gap. Esse fechamento de gap que a gente está vendo aqui é importante, até com o corpo real, o fechamento do leilão mesmo aqui fechando o gap, é importante porque tira a sombra de uma baixa super forte a partir de agora. Então ele está com movimento pessimista, obviamente é isso, embalou para baixo, deve continuar mais alguns dias tentando testar lá os 60.000 pontos, mas não é aquela tendência grave que poderia ser se ele pula isso aqui e monta uma ideia de reversão. Falando agora do dólar, o dólar fez um movimento oposto, deu uma porrada para cima, voltou para o 3,40. Lembra que a gente estava falando do dólar aqui no 3,18, ontem, antes de ontem. 3,18 para o dólar, para o 3,40. Então ele deu uma pernada gigantesca, só hoje ele subiu 5%. Só hoje a gente está vendo aqui os papéis que se esborracharam. O Bradesco, que soltou um fato relevante aí, caindo 8%, o Bradesco caiu 8% é muita coisa, 9% praticamente. O Itaú caindo 5%, a gente vai ver daqui a pouco. A Petrobras, normal cair 7% a Petrobras, a Petrobras está com uma volatilidade monstra mesmo, mas o Banco do Brasil caindo 6% no dia só. Tem muita coisa mesmo. E a Válida estouando aí, subindo 8%, a fibra subindo 11%. Então são os papéis aí que fizeram com que o Bovespa não caísse ainda mais, senão ele podia ter caído aqui próximo dos 4%, se todas as Blue Ships acompanhassem essa queda do dia. Mas com essa alta aqui do lado 3,40, ele volta para a nossa resistência, que era 3,39. Ele chega aqui no 3,40. A gente tem de cima para baixo exatamente o 3,40, que foi onde ele parou, foi o fundo anterior. Acima disso pode ir um pouquinho mais, até o 3,45. Mas essa região aqui realmente é uma resistência forte para o dólar. Tem que ver o que ele vai fazer amanhã. Não tem muito mais o que ver. A gente pode dar uma olhadinha aqui no dólar intraday. Vamos dar uma olhadinha aqui no código dele mesmo, no Z. Eu vou ver o código do mini dólar. Olha que absurdo, né? Vendo o código separadinho, como essa alta foi expressiva. Vamos dar uma olhada aqui nos 6 minutos, ver se a gente vê alguma tendência. A tendência que a gente acabou de ver aqui é do 3,40 mesmo. Vamos dar uma olhada mais longe. Estava apontado aqui para o 3,40 mesmo, que foi onde atingiu. Vamos dar uma olhadinha no gráfico de 120 minutos. Para ver se tem alguma tendência mais longa, que a gente não estava olhando. Também apontado aqui para o 3,40 nos 120 minutos, que foi onde bateu hoje, né? Fechou 3,41 até. Dá uma olhadinha aqui no gráfico de 90 minutos. 90 minutos tem que projetar para cima, porque ele não está pegando o gráfico todo ali. Tinha pelo Fibonacci também, 3,41 também foi atingido. Então, o dólar hoje parece que ele bateu numa resistência forte. Tanto todos os intradays estão apontando para o mesmo número que o diário, no 3,40. Então, parece que o dólar bateu numa resistência forte. E assim como o IBOB também bateu num suporte forte lá ou à vista, pode ser que eles se acomodem e devolvam um pouco desse movimento ao contrário nessa sexta-feira. Lembrando que sexta-feira normalmente anda ao contrário da semana mesmo. Vamos para os papéis, falando da Petrobras. Petrobras também fez um envolvente de baixa aqui, 15,50. A Petrobras cabiu para cima, fechou para baixo aqui, montou uma projeção para bater de volta no 14,09. 15,56 era o suportinho, também perdeu. Então, ela está apontada para o 14,09, que é o suporte mais forte dela. Se passar para baixo do 14,09, dá caquinha. Mas, por enquanto, o 14,09 é o nosso suportão aqui. Vale 5 na contramão, a Vale 5 está marcada aqui o identificador de gaps. Ela não deu gap hoje, por pouco não deu gap. Deu gap de abertura, mas entre máximas e mínimas não deu. A máxima de ontem foi no 23,85, a mínima de hoje 23,75. Esses 10 centavos cobriram aí de um pregão para o outro. Não chegou a dar um gap de corte real, mas deu um gap de corte por leilões. E ela quase atingiu os 25,85. Hoje, no almoço técnico, a gente colocou na Vale, lá, meio de meia, meio de 40. Bem na hora que ela estava fazendo esse movimento, ela rompeu os 25. Eu explicando que o 25 era difícil de romper. Tem 180 mil papéis lá contra 10 mil dos outros preços. Ela foi lá, comeu 180 mil papéis, subiu para o 25. Aí, a projeção do Entradeira 25,20, ela bateu no 25,20. A projeção estava no 25,40, lá no diário bateu no 25,40. Ela parou, né? Ela foi até o 25,43, parou. Depois voltou para baixo de 24, voltou para cima dos 25. E aí, ela está andando aqui na direção dos 25,85. Uma coisa que eu falei no almoço técnico, que eu vou repetir aqui. Essas projeções, quando elas andam muito rápido, né? Ou elas andam com uma amplitude percentual grande, num espaço curto de tempo, é permitido para análise técnica o cara que está operando zerar a operação antes. Por quê? Porque se ela já deu a operação, está prevista para ganhar quanto aqui? Vamos lá, do rompimento, que foi quando a gente falou que deu compra, né? Até aqui em cima, dá 16,5% de ganho. A operação chegou aí em 13,47% de ganho em três dias. Três dias. Uma operação, se você olhar o tamanho aqui do Fibonacci que montou, está para 30 dias úteis. Ou seja, um mês e meio, 45 dias corridos. Em três dias, ela bateu aí praticamente 80% do que era esperado. É permitido você zerar essa operação antes de bater na meta. Isso daí é por causa do tanto que vale a pena. Porque depois ela volta aqui, fica andando um tempo, um mó tempão aqui. Depois de um mês, ela volta a bater 25,85. E aquele mês, você está com o dinheiro parado lá. Principalmente para quem opera a opção, porque se ela dá uma voltada aqui, a opção opera totalmente o valor. Então, quando ela chega muito próximo, muito rápido, é normal zerar a posição um pouco antes. Mas pelo gráfico aqui, ela está realmente apontada ainda para o 25,85. Isso não mudou. E como ela já passou aqui do 24,09, que estava no 21,25 suporte dela, dá até para subir para o 22,34. Já para essa operação, já está no positivo. Para quem está dentro dela ainda, quem não zerou aquela hora lá da meio de meia, uma hora, quando ela estava testando o 25,40. Agora no Banco do Brasil. O Banco do Brasil que se esborrachou com um envolvente de baixa de volume alto. Perdeu aqui o 25,88, que era o nosso suporte. Tem uma legião de suportes logo abaixo até o 22,98. Então, não tem um ponto de venda bom aqui para o Banco do Brasil. Embora tenha dado uma sinalização de baixa. Deu sinalização de baixa, mas o ponto de venda não está bom. Está cheio de suporte. Pode quicar a qualquer momento. É uma operação muito arriscada. Mas realmente saiu da alta e da indefinição também. Isso aqui é um sinalzinho de baixa. Mesmo que pressionado pelos suportes, talvez um sinal curto, mas é um sinalzinho de baixa. Aqui o Itaú, que depois de tanto ameaçar, acabou ficando lá de baixo da saída de reversão de corpos reais. Então, um movimento meio bizarro aqui com dois caídos para cima, dois para baixo, dois para cima, dois para baixo aqui desse nível de preço que ela não fez nenhum leilão. Mas já caiu, caiu de volta, bateu aí no 34,73, que é o suporte. A projeção que estava montada desse negócio todo aqui apareceu no mesmo dia do rompimento. Então, não deu para pegar. A projeção dela aqui de cair 3,43%, ela caiu 5% hoje. Então, ela já caiu e já perdeu a projeção, porque ela passou para baixo da projeção, não tem mais projeção. Então, o Itube 4 já caiu, ela pode cair mais, obviamente. Mas como ela tocou no suporte e voltou, ela deve ficar entre o 36,29 e o 34,73 em alguns dias. E para encerrar, vamos falar da Ambev, Ambev, que está ainda em volta dos R$18,00. Agora foi um pouquinho para cima, R$18,05. Ela aqui já deu projeção de baixa, tem um triângulo machucadão aqui apontado lá para o R$17,20 alguma coisa. Mas realmente, o R$17,50 seria o primeiro suporte dela já foi atingido, os dois dias seguidos, ontem e hoje. E ela não está com projeção nenhuma em aberto por agora. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos.